Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês configurar o Yoast SEO, tá? O YouTube Blog. Para quem não sabe, Yoast SEO é um plugin que quando você instala ali o blog no WordPress, tá? Ele é um plugin que ajuda ali você estar melhorando o seu SEO, otimizando o seu SEO. Então, tipo, eu aconselho super quem utiliza ele, tá? E eu vou estar mostrando, eu aconselho, tipo, para quem está começando, está utilizando o Yoast SEO, porque ele é muito prático, tá? E ajuda muito a gente a fazer a otimização, tanto das páginas, tanto dos artigos. Então, eu vou estar mostrando como vocês configuram da maneira certa, tá? De um passo a passo, beleza? E também, tipo, já vou pedir para vocês deixar curtidinho ali, tá? Curte ali, compartilha, comenta aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos que eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Então, eu vou botar no computador ali, beleza? Bom, galera, a gente acessando aqui, tá? Eu vou estar mostrando para vocês como vocês instalar o plugin Yoast SEO, tá? Eu já abri aqui o site, tá? Eu já abri o meu HP Admin, tá? A configuração aqui do painel. Eu vou vir aqui em plugins, tá? Vem em plugins adicionar novo. Aqui adicionar, ele já vai vir com esses dois plugins aqui, tá? Tá, aqui a gente vai vir adicionar novo, tá? Aqui a gente vai estar pesquisando aqui, host SEO. Aqui a gente vem em instalar agora, ó. O primeiro aqui, tá? Esse aqui tem o verginho aqui, verde, amarelo e verginho, tá? Eu venho aqui em instalar. Tem outros, mas eu recomendo esse aqui. Esse aqui é o melhor que tem. Para mim é o melhor. Em todos os meus blogs, eu tenho esse produto, tá? A não ser quando eu crio eles todos em HTML e PHP, tá? Daí eu pego, faço a otimização dele na mão mesmo. Pelos meus blogs. Mas, tipo, eu passei tudo para o WordPress. Só tem um site, eu acho que é antiguinho. Que é uma mão passar tudo aí para o WordPress. Eu não quis fazer a migração, tá? Mas é isso, então. Ativar o plugin, tá? Antigo o plugin. Aqui, ó, aqui tá ativado, tá? Aqui ativado toda a autorização tomática. Não é importante agora. Agora a gente vai configurar ele do jeito certo, tá? A gente vem aqui em geral. Em geral, galera, a gente já começa a vir aqui no painel, tá? Vamos ver se vai estar tudo certinho. Já mudando um pouco. Tudo ligado. SEO, tá? Tá ok. Ferramenta webmaster. Esse aqui não precisa configurar, tá? Eu nunca configuro isso aqui. Agora a gente vem em aparência de pesquisa, tá? Que é a primeira parte que a gente vai configurar assim. Sério. Não, do sério. Aqui a gente vem em geral, tá? Em geral. Eu costumo, eu costumo deixar sempre em o separador de título, esse primeiro aqui, tá? Mas vocês... Esse é o primeiro aqui é melhor para o SEO, beleza? Então, eu costumo sempre deixar esse primeiro aqui, tá? Aqui eu deixo, eu tiro esse tagline, tá? O separador e o page. Eu deixo só o título, tá? Eu sempre deixo só o título aqui. Agora a gente vem aqui em um tipo de conteúdo, tá? São os conteúdos que você vai estar postando. Deixa eu abrir aqui. Tudo. Eu também vou fazer o mesmo esqueminha, tá? Ó. Fator, page. Type. Deixa o title só porque eu quero que o SEO fique só no title. Então, tipo, se for um post, tá? Como vender o meu telefone. Então, tipo, eu quero que ele só faça o SEO dessa palavra-chave. Como vender o SEO, tá? Não das outras... Um dos separadores, categorias, coisas do tipo. Mídia. Mídia também, tá? Mídia não dá para procurar. Antigamente dava, tá? Mas se não precisa, tá? Categorias também. Você pode deixar. Site title, separador, page, title. Aqui não precisa estar mexendo. Dá para deixar assim, tá? Porque nunca alguém vai abrir por categorias. Tipo, normalmente vai ser por tipos de configuração, pelos posts, tá? Para ajudar. Então, tipo, arquivos também. Mas se você quiser deixar só o site type, você pode estar tirando também esse... Ou o name, tá? Você pode estar tirando. Eu nunca mexo nisso aqui. Deixa sempre assim, tá? Aqui tá ok. Aqui tá ok. Então, tipo, assim, a gente tá ok. Essa parte aqui, tá? A gente já configurou direitinho. Agora a gente vem em ferramentas. Ferramentas já está configurado, tá? Beleza. E a gente vem aqui em geral. Eu acho que a gente esqueceu uma coisinha aqui de configurar. Vamos ver em recursos. Era isso que eu queria achar, tá? Eu não tinha visto aqui, tá? Vai ter um outro vídeo que eu estava mostrando para vocês, tá? Isso aqui também é para você adicionar aqui no Google Search, tá? Você vai deixar marcado ou não, tá? Eu conselho, tanto faz, eu utilizo esse aqui, tá? E um outro que eu vou estar passando no próximo vídeo aqui desse canal, tá? Mas esse sitemaps aqui você pode deixar ligado se vocês quiserem. Ou vocês podem estar baixando outro plugin de sitemaps, tá? Eu gosto desse do Yoast aqui porque, tipo, ele é muito... Ele já vem configurado aqui. Então, tipo, é só, ó, por exemplo, acessar aqui, ó, veja o sitemaps, tá? Então, ele já vai dar o sitemaps de todo o site. Então, todo o site que eu tenho. Então, no caso, não está dando porque eu não tenho nada, né? Então, já não está aparecendo nada aqui ainda, tá? Mas... Mas é isso aí. Deixa ligado, então, tá? E deixa ok. Está tudo certinho aqui também, ó, tá? Deve deixar desligado, tá? E é isso, então. Host MSO, tá? Configurado. Mas, pô, Abrão, o que é que é o Host MSO? Bom, vamos supor que você for escrever um post, tá? Um post. Vamos supor aqui. Eu vou abrir ele aqui. Pode chorar novo, tá? O Yoast nada mais é que é um plugin que vai te ajudar na otimização do seu site. Então, tipo, é um dos melhores plugins, assim, que eu acho, assim, e que eu enxigo pra quem quer otimizar o site, beleza? Então, aqui está abrindo aqui a aba, vou te esperar um pouco. Aqui dá de boas-vindas, tá? Mas, não quero. Vamos supor aqui que eu vou escrever um título. Não sei por que tá. Estou com um bloco, ué? Ah, aqui apareceu. Demorou um pouco. Bom, tá vendo que ele tá me dando esses três botões aqui, tá? É do Yoast SEO, tá? Então, vamos supor, aqui, tipo, eu vou escrever o título, tá? E aqui ele vai me passar aqui, ó. Ele vai ficar verdinho, amarelo, laranja, conforme eu for que tá escrevendo aqui, beleza? Então, tipo, o que eu tenho que fazer é seguir todas as instruções aqui que ele vai tá aparecendo pra mim, ó. Sinais SEO, ele vai tá aparecendo aqui um monte de instrução aqui pra mim fazer, fazer melhorias, tá? Então, tipo, o verdinho é, tipo, o que eu quero dizer que tá um sinal ótimo, tá um SEO ótimo. E o laranja tá um SEO médio, tá? E o vermelho tá um SEO win, tá? Então, tipo, vale muito a pena, tipo, pra você que tá nos primeiros posts, assim, nos primeiros ativos, tá? Tentando fazer uns ativos de qualidade pra levar público, né, coisa. Cuidar bastante o SEO, deixar sempre verdinho, beleza? Letibilidade, ahn... Eu não mexo muito, eu sempre procuro priorizar o SEO, tá? Mas é isso, então, galera. O Yoast SEO nada é mais pra te ajudar na otimização do seu site, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição, pra quem quer trabalhar com o blog, tipo, de uma maneira profissional, tá? Eu vou deixar um tema profissional, é um tema que eu utilizo na maioria dos meus blogs, tá? E é um tema que você pode profissionalizar tudo praticamente, tá? E também tem vários botões que você pode tá modificando. Você pode botar a caixa de captura em cima, ali fica aquele bananzinho. Não sei se você já entrou naqueles blogs que tem, tipo, as caixas de captura. Então, pra quem trabalha com um afiliado, tem uma estrutura profissional, né, esse tema é o ideal, tá? Então, super recomendo, tá na descrição, se vocês quiserem conhecer mais, beleza? Deixar na descrição. E é isso, então. Espero que tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixa também nos comentários se vocês querem ver outros vídeos assinados a blog, que eu vou estar trazendo pra vocês. Meu nome é Brão, sou um dos principais especialistas em blog aqui no mercado, tá? Recebo praticamente dos meus blogs na internet mais de 20 mil acessos por dia. Então, é nóis, galera.